Música 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 Passaram-se vais ouvir esta Os anos passaram-se O Tejo de Irmão saiu de lá Depois foi o Tio Madaini Depois foi o Facão E ficou o Facão lá de Capitão No Gonçalinho Houve um ano Nós fomos para a Noruega E andávamos a pescar E o que é que deu na cabeça o Facão? Pôs umas boias no pesqueiro O pesqueiro era aquela parte Ele ia Dava a volta E virava E vinha sempre ao mesmo sitio E não havia caralho Se metesse ali sabes Ele andava lá caralho José Rocha Puta velha Mas é que não havia No Gonçalinho Ele A gente no Gonçalinho E ele no Santo Isabel Com os minóculos E a sacada E ele com os minóculos E o gajo Andava a fudido Andava a fudido Que deu a entenderem Andava a fudido Porque é um gajo Era um capitã e os metros Carregavam aquilo no estando Estás a perceber Mas aquilo é para os novos Como é para os velhos Nem deixou a gente atracar Lá Na Noruega A ele E o Facão disse ao piloto Não tenho importância Que vou atracar Com qualquer lado E eu não quero estragar a pintura Ao Santo Isabel O fumador Não Porém o acompanha De vir ao Gonçalinho E ver lá E ele lá É pá A gente lá queria saber Era se eles pescavam Ou se não pescavam Oh caralho Mas o Facão fodeu Caralho Também com uma teca De caralho Também fodeu Com uma teca De caralho E o Zé Rocha Começou lá nas lonas E o Gonçalinho Um navio cheio de ferrujos Como ele dizia Um navio cheio de ferrujos Mas fodeu Sabes Nem é ferrujo É o saber pescar e soro Também Mas pronto E aí Obrigado.